vai mais vai maisつ... aproveita vai... aproveita! ructo aproveita! vai vai tiver, vai vai... só olhando, só olhando, não vai não vai mais não vai mais não vai mais vai marco, vai outra vai corre, corre com a idade tô distraindo ele assim corre que eles não viram não e um vídeo um vídeo um vídeo dois mil reais marco reiterado mas volta, volta! volta, volta, volta a gente faz vermelha tem um Rikahu Xô aqui pra nós quase Ah, é verdade, um azul ruxou, azul ruxou Doido, dois azuis ruxou, caralho fudeu, fudeu, fudeu Ah nossa Five, caralho, é azul mano Nossa velho Vai, boa sorte time Boa sorte Quase toquei um enderprone, um enderprone no... Cinco flechas, cara Boa sorte, caralho Nossa, to muito lixo Eu to mais ou menos, eu to com uma espada de ferro já, pelo menos Ah não, eu to bosta Só to com capacete de diamante, mas espada deu Espada deu To indo na ilha do ar Tá, eu vou aí pro meio To indo na ilha do lado Tem um cara full dima, quase Chain, espada de pedra To aqui no meio Que isso? To aqui no meio já To indo no meio Tá subindo água? Aham Você pegou o balzinho do lado? Que? Pegou o balzinho do lado aqui? Não Nem sabia que tinha balzinho aqui Perdeu uma bota de diamante Eu tenho Tinha um cara atirando flash em mim Os caras tão quase fodido, mano Ah, caiu um Caiu um Boa Boa pro cara aqui Ah, tem um balão ali Oh, o cara não, o cara não Oh, Gui, precisa de um monte de coisa Traz, traz, traz Olha o cara do verde lá Oh, 3, 2, 1 e Oh, eu preciso de um monte de coisa Você tem? Já puga esse balu aqui, né, Gui? Não Nossa, tem coisa lixa Esses aqui? Que filha da puta, cara Que? Vai, 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 Gui Vai, Gui, acerta Acerta, caralho Ah, velho Alguém tem pelo menos uma espada de ferro? Cuidado, Gui, cuidado Cuidado O que tem? Eu tenho mais uma Ai, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Preciso de ajuda O cara tá mirando em mim Ai, não, não Não fica desse lado, anta Meu Deus do céu, Martinho Exame de mim Tem outro cara em cima ali Eu tô cercado Fudeu muito Vamo pro meio Ai, não dá pra colocar bloco Fudeu Ele morreu, ele morreu Ele tá com o enderpão aqui Ele morreu Eu não consigo pôr bloco aqui, Kibe Eu tô trancado Isso é um demente, cara Meu Deus Dá pra pôr bloco aqui, cara Cuidado que tem um cara mirando Ô, Kibe, vamo naquela ilha pra matar todo mundo? Vamo, esse com ele Meu Deus do céu Tem que ajudar a criança demente aqui Pronto Não dá ainda Eu botei um bloco no lado, cara Ó, ó, ó Kibe, cuidado que tem outro Quer uma espada de ferro aí, Fai? O que é? Pem cá Cadê você? Tá, tá inalto Tens Cuidado, Maiko Não, eu tô andrendo nem Guibe, tem Ender, Pearl? Não Maiko Não Você não tem, Maiko? Não Cuidado, Guibe Tem que pôr flash Cuidado Tem um cara colocando TNT Ô, posso ir lá não? Posso atacar o Ender pro Lona? Cara Lona Se você matar? É Aquele verde lá? Se eu atirar a flecha ali Ativa a TNT? Só se passar por Lava Que no caso Não tem Não, mas tem dentro Tem dentro das paradas Tem Lava Calma, calma Se eu tacar ovo nele Calma, Maiko Calma Ah, não Mas deixa que Deixa que Deixa que Deixa eu sair Opa, filhão Ó, sério É pra acertar em mim O cara tá me dando flecha Eu vou tentar Eu vou tentar Tentar atacar Tá, tá Eu vou tentar atacar Ender Pro Guibe, tem uma maneira De se distrair o cara Ai, fodeu Cuidado Ai, não deu Se ele caiu de lá Ele morre De novo Eu tenho uma flecha Dá pra tentar acertar Aí ele caiu Eu tenho uma flecha De novo Ô, toquei errado Vai, Maiko Oi Vamos lá Vai E aonde? Não tem caminho Passei Tentar acertar uma flecha Acho que não vale a pena Sei lá, Maiko Não, não vai acontecer nada Com isso Vamos tentar dar volta, Fifi? Não Cara, olha Nesses dois lugares Eu fiz metade ponte No outro lado Eu também fiz uma ponte Dá pra continuar lá Ô, Fifi Vai com o Maiko Já que aí Tá Tento cuidar Aí vai dar merda Fifi Ó, os dois Tão aí Os dois Tão aí Se eles ligarem Eles são muito burros Vai, aproveita Maiko Aproveita Aproveita Vai, fica aí Vai, fica aí Fica aí Fica aí Só olhando Só olhando Não vai Não vai mais Não vai mais Vai, Maiko Vai, vai, vai Corre, Maiko Corre, corre, corre Corre, corre Corre Tô distraindo eles aqui Corre que eles não viram Não, um viu Um viu Um viu Dois mil Tô ouvindo Maiko, Maiko, Maiko Volta, 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 volta Volta, Maiko, volta Caiu um, caiu, caiu Boa, boa, boa Mata, 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 mata Mata, Maiko Ai, boa Boa, Maiko Boa, boa Que team play, hein Ai, cara Peguei ferro e cheio E uma Espada de Minha espada de Pão só olhando na outra partida Tô furo Meu Deus Bargarida Tô indo pra outra ilha Não tem água Tô indo pro meio Tô indo pro outro Deixa eu ir pro meio Toda vez que eu vou Vermelho inteiro Tá ruxando o meio A gente não é vermelho? Não, a gente é azul E é basicamente Vermelho inteiro Três Tá cada um Com um pedaço de coisa Beleza Não tem quase nada Caralho Tu não tá vendo flash Meu cara é bem ruim Tem um que ruxou aqui pra nós Quase Ah, é verdade Um azul ruxou Azul ruxou Doito Dois azul ruxou Caralho Fudeu Você é besta Mano Tava equipando Seu trouxa Ah, nossa Pai Que caralho É azul, mano Nossa, velho Caralho Que susto, mano Meu Deus do céu Cara, eu juro pra você Que eu tô aqui Eu tô aqui De ter ele dentro Eu vi Ai, caralho Mano, que susto, velho Ah, merda Olha o cara 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 Falou, mano Vem do início Agora, mano Eu tô bicho Eu fiquei tipo What the fuck Eu pensei O Guilherme deve estar Me gozando, né O que eu vou acreditar nisso Cara Velho, eu olhei assim Cara, eu juro pra você Ô, Maicon Vem cá, mãe Vem cá, mãe Para de rir Vamos jogar logo Caralho Oh, Maicon Meu Deus Que foi Peguei Ah, o Guilherme pegou O cara vermelho ali O cara vermelho ali, mano Guilherme, me dá meu carro Vamo, vamo Todo mundo juntou Eu tô despreparado Vem, vem Meu Deus O Guilherme O Guilherme Soltou Guilherme, cadê você? Volta, vai Repulsão Caiu Cuidado, Guilherme Guilherme Ah Guilherme Raul Guilherme Builder Uau Nossa Pera Fá Fá Mas vem a cara Não Vem a cara Vem a cara Você Vem a cara Vem a cara Vem a cara E Segunda Veja Fá Voa No 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 Opa Aí, Fleta Vai Batei, batei, repulsão Nossa, que isso é Pega, 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 pega Boa Eu te acabo de falar A gente é dozido, a gente é azul Daí daqui a pouco Cara, tem dois azuis aqui Cara, é por isso Eu tô gostando com a minha cara Tá falando tem dois azuis Ele acha que eu vou cair na pegadinha Eu tipo, fiquei de boa Eu realmente acreditei Eu peguei uma sedorária e tava comendo já Cara, eu acreditei que até o momento Eu não acreditei até o momento Que você veio e plantou TNT na minha cara Assim, não deu What the fuck? Mano, você me falou O Guip chega com quem nem tem na voa e começa a plantar O porro Mano, eu pensei assim Sorte plantiva, hein? É? Não, mano Não, peraí E eu, cara Eu peguei esse Five voltando da ponte Eu falei Ele tá roxando, tá roxando Aí eu fui pra cima Eu entrei na casinha assim Comecei a dar um monte Cara Aí eu comecei a rachar Não, aí eu pensei que tipo Eu tava zoando Eu pensei que você tinha falado Olha, tem dois no sul Tipo, irônico, tá ligado? Que eu tinha sido burro Daí que eu fui Mas é que tipo Cara Se você fala Tá roxando, tá roxando Cara Eu olho assim Qualquer pessoa E eu já penso Puta que pariu É inimigo Aliança Nossa, cara Você lembra Você lembra quando eu era da Aliança E daí tipo Quando eu ficava falando Horda, Horda, Horda Você lembra, mano? Porque tipo Qualquer pessoa pra mim Era a Horda, tá ligado? E era tipo Tipo, a gente era da Horda Tipo, se tu tivesse ativado a Hearthstone Eu ia ter que quebrar a Pau Eu tinha acabado Eu falei Hearthstone? Você falou Hearthstone? Falou Hearthstone Tá bebendo Tá bebendo Você tá ativado a TNT, cara Hearthstone? É, é muito estranho Não, é que ele ia falar Hearthstone, tá ligado? Daí ele falou Nossa, cara Quase me matei Tem um cara aqui Tem um cara aqui Ai Ai, me joguei no chão Puta que me feriu Ai, cara Tá doendo Eu tô doendo de cabeça Eu morri Eu tô doendo de cabeça Jona? Uhum 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 Gapak Uhum 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 Ok. Na real que você tava me zoando até agora? Do que? Vocês tão onde, mano? Eu tô no céu. E tem torrada, não tem pão, não. Tem um cara aí, Guilherme. Tá indo aí, Guilherme, tá indo aí, tá indo aí. Cuidado. Mano, vou roxar fotos. Aí, 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 aí. Morre, velho. Ah, cara. Também? Você tava com mano de ouro? É verdade, mano. Ai, eu fui com o Rob, velho. O Fyber tava um, cara. Vai lá, Fyber. Tem ele na sua frente. Que coisa, né? Cara, caiu? Ganhei. Ganhou. Ganhou, Fyber? Ganhei. Boa, boa. Não tava aí pra ver. Falou, galera. Será? Vamos jogar o modo de... Hã? WTF? Tchau, tchau.